Eu sou Marcelo Loureiro, sou professor de História da Escola Naval e vou responder a pergunta do arroba-lima-snt. Ele solicita uma bibliografia sobre o papel da Marinha na Independência. Para tratar essa bibliografia, eu começo pela primeira obra que se publicou sobre a História da Marinha. Ela foi escrita ainda no século XIX, publicada na década de 1880 por Teutônio Meirelles da Silva. Além de uma interpretação sobre o episódio, o autor também publicou uma série de documentos e, por isso, a obra tem também um valor documental. Na virada do século XIX para o século XX, Lucas Boatot publicou muitos trabalhos sobre esse tema e foi o primeiro autor, talvez, a pensar a história da Marinha a partir de um ponto de vista mais tecnológico ou mais estratégico. Nas décadas de 70 e 80 do século XX, o Almirante Max Justo Guedes, Eric Marques Caminha, Brian Valle e o Almirante Hélio Leôncio Martins também publicaram muitos textos, seja na História Naval Brasileira ou artigos na Revista Marítima Brasileira. E, de forma geral, a gente pode dizer que esses textos oferecem uma narrativa detalhada dos acontecimentos, uma perspectiva nacionalista e também uma descrição dos meios navais e das condições tecnológicas para se fazer a guerra no mar naquela altura. De fora da Marinha, é importante citar a obra do José Honório Rodrigues. Ele tem uma obra geral sobre a independência, que se chama Independência, Revolução e Contra-Revolução, e nessa obra há um volume específico sobre as Forças Armadas com capítulos sobre a Marinha. Mais recentemente, eu faço questão de referenciar o trabalho do Jaime Rodrigues, que se debruça sobre a cultura marítima no século XVIII e no século XIX. É um trabalho fundamental para se pensar esse tema. E algumas dissertações de mestrado, como, por exemplo, a do Carlos André Lopes da Silva, que estudou a Academia Real dos Guardas Marinha. O Gilberto Guzelim, que estudou as relações entre Brasil e África e as ações da Marinha nessas relações. E, mais recentemente, a dissertação do Marcelo Rodrigues de Oliveira, que ganhou o prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa, Arquivo Nacional de Pesquisa, que trata, na verdade, da guerra da cisplatina, mas também abarca a questão da independência. Agora, com o bicentenário da independência, eu espero que muitos outros trabalhos sejam produzidos, novas questões sejam lançadas, que essa historiografia mais tradicional, de fato, seja superada. Esse é o contexto ideal para que a gente possa repensar e revisitar o tema. Muito obrigado!